E tomei, moleque! Ai! 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 Tomei! Ai! Ai! Papai! 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 Ah! Tá bom, filho! Minha paz! Ah! 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 E tomei, chien! E me... J'ai pas morré! Ah! 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 Bugé! Fou! Fou! Hé! Hum! Hum! Da fous! Oula! Amikel! Toi! Pérez! Taï! Amikel! Não, meu, não, 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 sou eu, seu amigo, eu sou seu amigo, cara. Eu estou com você, eu morri, eu me ouço. Eu vou te caçar, tu caçar. Olha aí, olha lá ela. Ah, 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 ah. Ah, cadê tu? Não, 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 não! Lá, 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 lá! Me me! Ha, ha, ha! Não quero mais aqui Não é o seu Nunca mais aqui Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata a cola Me mata Não Tchê, você não ganha não.